Beija-flor, beija-menina, quem a fez assim tão divina? Beija-flor, beija-menina, quem a fez assim tão divina? Beija-flor, beija-menina, quem a fez assim tão divina? Beija-flor, beija-menina, quem a fez tão velha e tão fera? Juve e sol de primavera, senhora de tantos amores, a dona de Araxá. Por ela sonham os homens, quem a beija, beijará. Senhora também das dores.